Começando mais um vídeo na companhia de Nossa Senhora da Boa Viagem que está sendo preparada para a profissão de hoje, 21 de agosto de 2022. Olha que beleza, pessoal! A Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira aqui do bairro de Boa Viagem, ela leva na mão um barquinho. Olha que beleza! Toda nas flores brancas, né? E eu vou botar para vocês verem bem pertinho como é que ela está sendo arrumada para o festejo de hoje. Vamos lá! Olha, pessoal, que beleza! Rosas brancas e outras florzinhas bem delicadas que está sendo ornamentada a Nossa Senhora aqui da Boa Viagem. Olha ela de pertinho, o barco que ela leva na mão, na mão direita e o menino Jesus na mão esquerda. Olha que beleza! Hoje, aqui no bairro de Boa Viagem, as 17 horas saindo da pracinha aqui na pracinha de Boa Viagem. Olha, na igrejinha e vai ser uma beleza! Vamos lá, pessoal! Vamos deixar o pessoal agora finalizar para ela ficar bem bonita. Eu já estou voltando para casa para descansar para, à tarde, curtir a procissão. Ali, ó, é onde ela está, nesse localzinho. Muito bonito, pessoal, da igreja. Um ano conta, vai ter missa, vai ter festejo depois. E é nesse domingo. Estou passando pela pracinha de Boa Viagem, que ainda está fechada. Daqui a pouco eu chego lá, no calçadão, para ver como é que está o mar nesse domingo maravilhoso. Olha aí, pessoal, depois, né, de acompanhar um pouquinho a Nossa Senhora, cheguei aqui no calçadão e dei uma paradinha aqui nos chapéus do Carioca. Está aqui, ó, sempre vendendo essas belências aqui, ó, pessoal. Várias cores e o azul é o que fica melhor, então. Olha que beleza! Mostra aí, amor, mostra o laranja. Tem um lindo aqui, viu? Olha, também, ó, que bonito. Mas o meu forte é o azul. E esse é o azul marinho. Mas aqui, ó, tem vários outros. Aqui no calçadão, isso aqui é o Carioca. De boa viagem, né? De boa viagem, pessoal. A gente é a igreja, todo mundo sabe o que é. Então, toda vez que eu passo aqui, eu provo o chapéu dele. É isso aí. Agora eu vou continuar, pessoal, deixando aqui o chapéu do Carioca e seguindo o meu parceiro, no calçadão. Tchau, Carioca. Estou sempre aqui, cara. Olha aí, ó. Está sempre aqui. Se eu quiser o chapéu. Que bom para vocês, hein? O tempo deu conhecer o Recife. Olha, está vendo? Será bem recebido. Tchau, Carioca. Bom dia. Continua aqui, pessoal. Olha que beleza. Como a praia está cheia. O pessoal está no calçadão. Todas as vezes que eu passo, o Carioca está ali vendendo chapéu. Eu paro para provar aquela beleza. Cada um mais lindo que eu ouço. Olha o movimento hoje. 21 de agosto, aqui na praia de Boa Piaus, 2022. Vamos continuar. Diblando aqui a turma dos santinhos que estão espalhados aqui já por Recife. E é o candidato contrário. Aí eu não mostro. Olha, pessoal. Como é que está aqui a praia? Cheia. Solzinho. Está quente. Mas não está aquele quente, né? De torrar, não. Está bem legal. Agora a praia mesmo, só quando baixar a maré. Por enquanto, só quem quiser se aventurar. Nas piscinas naturais. Aqui já pega as piscinas naturais. Está boa. Barraquinhas. Coco fresquinho. Venha passear no Recife. E aqui na praia de Boa Piaus. Já volta lá. Mais adiante. Olha que beleza. Da manga rosa. Quero gosto e o suco. Melão maduro, sapo tijuá. Olha, pessoal. Ontem, uma pessoa me falou sobre mostrar as frutas aqui no Nordeste. Quando eu estiver passando uma barraquinha, que tiver as frutas, eu mostro. E antes de sair da capa da minha filha, eu estava escrevendo para ver se lembro. São tantas frutas que tem aqui no Nordeste, né? Que temos. E é até difícil para você lembrar agora. Mas são muitas. E essa música, né? O seu Valença cantou. Mas nós temos manga rosa, caju, pitanga, acerola, pinha, graviola, jambu roxo, jambu rosinha. Deixa eu ver mais. Saputi. Maracujá. Enfim. São tantas. E o Nordeste é rico. Como também outros estados, né? Que tem frutas que nós não temos aqui. O Cerrado mesmo, né? É rico em frutas. E a gente só conhece através dos picolets e sorvetes. Mas nós temos frutas maravilhosas. Vocês estão ouvindo alguém falar ali? Goiaba. Que é outra fruta também que eu gosto. Goiaba, laranja, enfim. Cajá. Adoro cajá. Principalmente moço de cajá. Também tem aquelas frutas que na região das praias aqui, mais para os interiores. Nós temos chamado mangaba também. É uma delícia. E quase eu não vejo aqui no Recife, né? É mais nas praias dos interiores. Olha que beleza a turma aqui, ó. Olha que beleza a turma aqui, ó. Curtindo a praia. Aqui em frente ao hotel, a Planta Plaza. Muitos turistas pegando o solzinho. Certamente já foram a Porto de Galinha. E agora estão curtindo boa viagem nesse domingo maravilhoso. Comendo peixinho frito e caranguejo. Tomando caldinho. Caldinho de chururu. Caldinho de feijão. Caldinho de tudo que é sabores. Olha que beleza. Maravilhoso. Esse domingo. Logo, logo estaremos no verão. Aí sim, vão ser dias maravilhosos e quentes aqui na capital pernambucana, Recife. Então, quem estiver longe, volte para Recife. Vem matar a saudade. Voltei, Recife. Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver vassourinhas na rua de novo, cantando. Tomar umas e outras e cair no passeio. Eu estou contando os meses para o nosso carnaval. Eu quero ver como é que vai ser o carnaval. Esse ano, que já estamos liberados das máscaras, né? Eu acho que vai ser quente, pessoal. Se der, se tiver o galo esse ano, eu vou fazer de tudo para dar uma chegadinha e dar uma olhada de perto. Nunca eu estive no galo da madrugada, porque é gente, tem que tomar muito caldinho, tem que estar muito bem preparado fisicamente para enfrentar o calor de 40 graus ou mais aqui no Recife. E hoje, boa viagem, só fecha. Continua a turma do esporte lá no Dona Lindu. E eu estou voltando para casa, curtindo essa manhã maravilhosa aqui no Recife. Como a praia, né? A maré está enchendo, a gente fica sentindo as gotinhas aqui das ondas. Olha que beleza! Passando aqui numa sombra, onde tem ali um casal, eu acho que é de turista, refrescando, tomando alguma coisa. Não deu para ver direito o que é. Deve ser uma aguinha. E a turma está toda no calçadão. A caminhada hoje, agora nesse momento, que a praia está cheia, é aqui no calçadão. Não tem que ser feliz. Vamos lá! De vez em quando a gente encontra o vendedor de frutas, principalmente as frutas que estão na época, né? Caju, pitomba, abacaxi é a número um vendida aqui na praia. A gente paga em torno de R$ 5,00, já descascadinho, partidinho, no palidinho, para a gente saborear nesse calor, né? Para refrescar. Ele vem geladinho, eu acho que ele coloca gelo na parte de baixo e fica bem fresquinho, bem refrescante. Olha a quantidade de carros estacionados aqui nas ruazinhas, né? Laterais. Aqui também, ó, na avenida, muitos carros e a turma que vem para a praia de carro sofre para arrumar o estacionamento. Chegando quase pertinho do Parque Tão Namibu, a gente vai ver como é que está lá. E ainda, né, está o movimento que estava ontem aqui na praia, no evento esportivo. Várias academias mostrando, né? Disputando com os alunos. Não fiquei até o final, só mostrei um pouquinho, eu estava de passagem, mas agora eu estou retornando e a gente já vai chegar lá no Dona Lindu, ó. Está logo ali e eu vou atravessar para a gente ver o que está acontecendo lá. Chegando já no Parque Dona Lindu, aqui está mais tranquilo, a quantidade de pessoas estão concentradas lá, na parte do evento. Olha, e é para lá que a gente vai, vamos ver o que está acontecendo nessa manhã de domingo, eu voltando para cá. As barraquinhas começam a funcionar, a turma aqui, ó. Uma bebedinha comendo alguma coisa, alguém está aniversariando ali. Chega lá. Noé, foi... Olha, maravilha. Está bom demais. É mentira? Ficou tudo invocado, comigo. Mão para cima, cintura solta, dá meia volta, dança com duro. Frescura, cantor. Vamos nessa em 10 segundos. E 3, 2, 1, valendo! Pode ou não, pode ou não? Pode ou não, pode ou não, pode ou não, pode ou não. Un de leitura do rio. Ó! Ó! Austra! A festa continuou Olha os equipamentos aqui Peso pesado Tentando passar aqui no afeto Eita Parece que tem peso com a água Estão jogando nas bolas Para o alto ali Está uma maravilha Chegando mais gente aí Eita Eita Bora pessoal Eita 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 Saindo pessoal Deixando o evento Deixando a turma aqui No pesado Curtire aqui Sem preparação Hoje é o primeiro mês Um ciclo Vamos Aqui é a parte que eu já mostrei ontem Vender aqueles produtos Esportivos E agora na saída aqui Na entrada pessoal Olha Saída e entrada Olha que beleza Aqui no parque Dona Minuto Agora no próximo ano Eu vou Retortar Para o calçadão Para aproveitar o restinho Até chegar em casa Olha a avenida Agora Agora esperar o sinal fechar Deixando o evento E agora Seguindo para casa Só a tarde é que termina Depois tem a equipe Que rapidamente Despronta toda essa estrutura Deixando o parque livre Para a gente amanhã Olha que beleza Olha que beleza Olha que beleza A turma das motos Aqui ó Estacionada nesse localzinho Tem ambulância Tem segurança Tem segurança Policiamento E pelo que eu sei Não tem briga viu Todo mundo em paz Descurtindo E divertindo Sem violência Agora eu vou chegar aqui No sinal Para atravessar Bandeiras e mais bandeiras Com os candidatos Com os candidatos A próxima eleição Que vai acontecer Cada sinal Cada esquina Tá cheio Agora Atravessando Já chegando Passando pelo raspa-raspa pessoal O candidato Ali Infelizmente Escolheu o lado errado Ela não merece Ela não merece aparecer Aqui nos meus vídeos Chegando em casa Já tem um posto aqui Já poluído Cheio de propaganda Todo canto eu já estou vendo E é proibido Bom dia Domingo pessoal De festa Aqui em Gua Piast Chegando em casa